Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez, está começando o Atletas no Ar, uma parceria entre a Rede Boas Novas e a missão dos atletas de Cristo. No nosso programa de hoje, temos o quadro Atleta por Ele Mesmo com o lutador de MMA, Tiago Marreta. E tem ainda o trabalho missionário no PAN de Toronto com o Miriam Reis, que está aqui conosco. O UFC 190, evento teste de triátil no Rio de Janeiro. Tem também os mundiais de esportes aquáticos em Kazan e, obviamente, bastante campeonato brasileiro para você curtir os gols. Miriam, conosco de volta essa semana depois de uma excelente viagem missionária, né Miriam? Seja bem-vinda de novo. Obrigada, é isso mesmo. Depois de um bom tempo longe, mas fazendo lá o trabalho do PAN de Toronto, a gente está de volta. A gente estava sempre mostrando aqui, hoje você vai falar pessoalmente, né, suas experiências lá, diárias que os atletas de Cristo você tiveram lá. Já aproveita e peço para que você mostre para os nossos telespectadores ali, ó, os nossos brindes. Então, gente, a gente tem a squeeze de atletas, para você botar aí, carregar sua água. O boné, para proteger a gente desse sol, especialmente a galera que mora aqui no Rio de Janeiro. É verdade. Temos a bolsinha para colocar os nossos produtos. Material esportivo. A chuteira para ir no futebol. É isso aí. E a camisa. Essa camisa bonita que eu venho vestindo a camisa hoje também. Veio a caráter hoje para o programa dos atletas, todos esses produtos que a Miriam mostrou no site dos atletas de Cristo, atletasdecristo.org. Lá tem uma loja virtual onde você pode adquirir todos esses produtos. E através do nosso e-mail, você pode ser sorteado para ganhar a Bíblia, a Bíblia dos atletas de Cristo, que está ali também em cima da mesa. E a camisa, Natan. E a camisa, nossa camisa, no sorteio. Aí, ó, é a última semana, tá, gente? Ó, é a última semana dessa camisa. Conversou aqui, se você quer participar do sorteio dela, ou manda uma mensagem por e-mail para a gente. Atletas no ar, arroba boasnovas.tv. Ou vá lá no Facebook, compartilhe a nossa foto e diz um motivo para você ganhar essa camisa do goleirão César do Flamengo. Devidamente autografado. Autografada. Semana passada, nós mostramos a entrevista do Atleta por Ele Mesmo com o César e colocamos no sorteio essa blusa. Essa é a última semana, essa última oportunidade de participar. Vou ler só o nome de algumas pessoas que já mandaram e-mail para a gente, ó. O Erington Pinto, Lucas Carlos, Ronaldo Guedes, Janaína e Gabriel. Essas são algumas das pessoas que mandaram e-mail para a gente e estão participando do sorteio da camisa do César, assim como os que compartilharam a nossa foto lá da página do Atletas no Ar no Facebook. Então, mais uma semana para vocês. Semana que vem a gente vai anunciar o ganhador da camisa do César, tá legal? A Bíblia também. E a Bíblia também. Através do nosso e-mail você também vai concorrer ao sorteio da Bíblia com a capa dos Atletas de Cristo, com material dentro dela também falando sobre a missão dos Atletas de Cristo. Começamos essa edição do Atletas no Ar com o verdadeiro lutador que encontra na fé sua principal motivação no quadro Atleta por Ele Mesmo. Vamos ver o testemunho do FC Tiago Marreta. Eu tenho me sentido muito bem, né? Graças a Deus a gente vem treinando há muitos anos para conseguir resultados. E Deus tem me abençoado muito. Eu estou vindo de duas vitórias aí, dois nocautes dentro do evento. Isso não é fácil. E esse último agora, com esse nocaute que foi em 29 segundos, eu me tornei o quarto lutador peso médio do UFC a conseguir dois nocautes em menos de um minuto seguidos. Então, assim, estou muito feliz. A gente treina muito e Deus tem me abençoado, né, cara? Agora é aguardar a próxima batalha. Mas já estamos treinando e aguardando. Eu estou bem focado, né, cara? No meu objetivo é dar continuidade nas minhas vitórias. Eu sei onde eu quero chegar e vou chegar. Então, graças a Deus eu não me machuquei. Então, assim que eu já voltei para o Brasil, descansei dois dias ali. No terceiro eu já estava ajudando, mesmo porque tinham companheiros meus que iam lutar. Então, eu já voltei a treinar e estou me mantendo treinado. A diferença é que quando souber o adversário, eu vou treinar especificamente para ele. Vou trabalhar dentro dos erros dele, dentro da maneira dele de lutar. Mas estou treinando normal, como se fosse para a luta. Fazendo preparação física, dois, três treinos por dia. Então, assim que surgir, é só começar a trabalhar de acordo com o adversário que eu vou lutar. Sou um cara cristão, né? Sou muito temente a Deus, trabalho muito a minha mente. E quando eu vou para a luta, cara, assim, o que eu sempre falo, né? Eu não peço a Deus a vitória, né? Eu peço a Deus a saúde, que eu possa voltar para a minha casa com saúde. A gente sabe que é um esporte de contato, é uma luta. E a gente está sujeito a tudo, né? É um esporte, é uma profissão de risco, eu sempre falo, né? A gente está sujeito a tudo. Então, eu sempre peço a Deus que eu volte com saúde para casa, para a minha família, né? E a vitória, se eu for merecedor naquele dia, amém. Se eu não for, é porque o meu adversário mereceu mais do que eu e eu vou entender. Então, eu trabalho minha mente muito dessa forma, crendo em Deus, crendo nas vontades de Deus, entendeu? Se for o momento da vitória, vai ser. Se não for, vai ser de uma próxima vez. E é assim que eu procuro trabalhar minha mente. Teve aquele caso com o El Romero, que foi no mesmo evento que eu lutei, né? Que ele acabou enfatizando bem as coisas ali e gerou um desconforto para o dono do evento, né? Porque a gente até entende também o lado do dono do evento, que ele faz um evento para todo tipo de público, né? Ele está pensando no capital. Então, gerou um desconforto para ele e ele acabou dizendo aí nas redes sociais que não queria mais saber de lutador, falando de Deus, falando de religião. Eu acho que ele foi infeliz nessa declaração. Eu acho que ele não pode generalizar, né? Acho que ele não pode banir a pessoa de manifestar a sua fé, né? A sua religião. E eu vou continuar falando, cara, entendeu? Eu creio em Deus, entendeu? Eu sou temente a Deus. Eu acho que não tem problema algum eu agradecer ao Deus que me colocou ali, cara, com saúde, para trabalhar, entendeu? Acho que ele não pode fazer uma coisa dessa. Eu acho que ele está equivocado, entendeu? Talvez o Romero tenha se extrapolado um pouco, tudo bem. Mas eu acho que não chega ao ponto dele proibir a gente de se manifestar, cara. Eu acho que é um momento nosso ali de agradecer a Deus, primeiramente, e as pessoas que estão próximas a gente, que nos ajudam, que fazem com que a gente chegue àquele momento, né? Da luta e da vitória. Então, eu vou continuar falando, entendeu, cara? Eu tenho que ser eu, entendeu? Eu entendo o lado dele, mas eu não vou deixar de, pelo menos, falar obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor, por mais essa vitória e agradecer, entendeu? Bom, eu venho de duas vitórias boas, né? Dois nocautos dentro do evento. Isso dá uma visibilidade boa. Mas, cara, eu mantenho o meu foco com meus pés no chão. Assim como eu falei, quando eu comecei, iniciei no MMA profissional, com 26 anos, eu falei que até os 29 eu estarei no UFC, até os 30 eu estarei no UFC e aos 29 eu entrei, eu continuo mantendo o mesmo foco. Dentro de dois, três anos eu quero estar disputando o cinturão e esse é o meu foco, entendeu? Pode ser que aconteça antes, como eu falei. Eu falei aos 30 e entrei aos 29 no UFC. Então, esse é o meu limite. Há dois, três anos é o que eu me proponho a estar disputando o cinturão do UFC. Então, pode ser que isso chegue mais cedo ou chegue no prazo, mas eu sei que uma hora vai chegar, entendeu? Eu vou chegar lá e vou trazer o cinturão para o Brasil. Isso é inevitável. Eu sei que eu tenho condições, entendeu? E eu creio em Deus e batalho muito para que isso aconteça. Então, eu não tenho dúvida que mais cedo ou mais tarde, dentro de dois, três anos, eu vou estar disputando o cinturão e vou trazer o cinturão do UFC para o Brasil. Sou o Tiago Marreta e também sou um atleta de Cristo. Está aí, mais um testemunho de um atleta de Cristo, o Tiago Marreta, que recentemente, como a gente mostrou ali em algumas imagens, vem de dois excelentes nocautos no último, no primeiro round, rapidamente, com alguns segundos de luta. O que eu achei interessante, Mili, que ele falou, que a gente já tinha comentado aqui, naquele evento do Yoel Romero contra o Machida, da declaração que o Romero fez depois da luta, e aí o presidente do UFC, o Dan White, se manifestou dizendo que não gostava que os atletas ficassem manifestando sua fé dentro do octógono e nas declarações depois das lutas. E isso criou um pouco de polêmica, porque os atletas cristãos, inclusive o Marreta, falando sobre isso ali num pedaço da entrevista, disse que não tem a ver, a gente não pode ser privado de falar da sua fé num agradecimento mesmo, de forma de agradecimento a Deus depois das lutas. Mas eu acho que foi uma situação circunstancial, devido a tudo que estava acontecendo ali nos Estados Unidos, e acho que também pela extensão da declaração. Eu acho que ele tomou bastante tempo falando, então, isso até mesmo os atletas precisam ter um pouco de cuidado ao manifestar a sua fé. A gente precisa ter muita sabedoria e equilíbrio, porque, como o Tiago bem disse ali, é um evento feito por todo tipo de público. Então, você não pode fazer daquilo uma igreja e o púlpito que você está pregando. Tem uma questão também, Natan, que além da declaração forte que ele deu, do contexto social que aquilo tinha no momento, que a Miriam bem enfatizou agora, tem a questão também que ele é um cubano, dentro dos Estados Unidos, chamando a atenção de uma nação inteira. A relação dos Estados Unidos, apesar de estar voltando um pouco agora, mas, historicamente, é complicada. Praticamente exortando o país inteiro. Exatamente, uma nação que levou missionários ao mundo inteiro, né? E evangelizou em diversas nações. Tem um pouco disso também, né? Tem também, mas vamos falar um pouquinho do Tiago Marreta. Ele deu um testemunho dele, ele falou que nunca vai negar a sua fé, vai dar seus agradecimentos. Isso é muito importante, porque, às vezes, você está no topo e esquece de quem te levou até lá. E ele frisou muito bem, eu nunca vou deixar de agradecer ao meu Deus por ter conquistado vitórias ou até de ter perdido, porque ele que proporcionou todos os momentos da carreira dele. Isso foi muito legal. Eu gostei de uma coisa que ele falou, que ele falou assim, eu nunca peço a Deus para ganhar. Porque a gente sempre brinca no meio de Ministério Esportivo, dizendo assim, Jesus, ele nunca vai bater o pênalti. Ele não vem para bater o pênalti. O que você pede é saúde, é para te ajudar, entendeu? E você tem que fazer a sua parte. Você tem que treinar, tem que batalhar. E o Tiago é muito consciente disso. Gostei. Eu até fiz essa pergunta justamente para que ele levar ele a falar isso, porque eu já tinha ouvido ele falar sobre isso, e achei muito interessante, porque normalmente você imagina que um atleta peça a vitória, né? Ele trabalha, faz a parte dele, se esforça, mas eu imaginava pelo menos que os atletas, pelo menos a maioria deles, chegassem assim, pô, dá essa vitória e tal. Até alguns eu imagino que façam. Mas eu achei interessante também essa postura, que ele pede saúde, né? Porque é um esporte, como ele falou, que pode acontecer algumas coisas não muito agradáveis durante a luta, que pode machucar e tal. E ele pede a saúde. Pois é, ele pede a saúde para que o resultado fique a cargo de quem merecer mais, e Deus achar que merece mais, porque ele treinou mais, e ele se esforçou mais. É isso. Bom, ainda dentro do octógono, a americana Honda Rousey atropelou a brasileira Beth Correa no UFC 190, rapaz, aqui no Rio de Janeiro. A musa do octógono só precisou de 34 segundos para nocautear a adversária brasileira. Vamos acompanhar uns lances dessa luta. Os lances são rápidos, né, Natan e Miriam? Porque não teve nem muito tempo. A Beth Correa nem conseguiu fazer... Olha só, o nocaute já estava ali com 34 segundos. Eu já comentei na redação que a Ronda Rousey, ela trabalha para o YouTube para fazer uns vídeos curtos, o pessoal pode ver rápido. É, depois da técnica dela, rápido, 34 segundos, bom, vídeos curtos, né? Acabou a luta, acabou a luta. É isso, acho que a gente falava aqui, Natan, na semana passada, Miriam, também você estava em viagem, da dificuldade que a Beth iria enfrentar, porque a Ronda se mostra até o momento a melhor lutadora de MMA de todos os tempos. A não ser que, obviamente, no futuro pode ser que até muitas meninas, olhando para ela, cheguem e ultrapassem o que ela está fazendo, mas até o momento é a maior de todos os tempos. Eu estava, no exato momento que estava acontecendo, eu estava chegando de viagem, eu estava chegando de viagem, e eu passei por ali, onde foi o UFC, e estava lotado. Estava tudo encarrafado e eu fiquei impressionada como o UFC, como o YouTube, ele está arrebentando, e o público tinha muitas, muitas mulheres. Cada vez mais queridas. Muitas mulheres vieram no sábado para assistir. Eu acho que a Ronda é responsável, inclusive, por isso, né? Por trazer um novo público, que, obviamente, já existiam diversas mulheres das artes marciais que acompanhavam, mas, de repente, aqui não eram muito... Curtiam muito uma luta, e até o UFC, no caso, que tem sangue, enfim, tem um contato bem forte, de repente, ela está conseguindo trazer esse público novo, né? E ela quebrou um pouco essa barreira da mulher lutadora ser aquela mulher macho, fortona, assim, que não é delicada. A Ronda Rousey, ela é muito bonita, se cuida, tinta a unha, faz sobrancelha e vai para a luta e atropela. Isso até é para a imagem dela, muito bom. E para o UFC também, verdade. Ela consegue vender duas imagens diferentes, a lutadora e a mulher. Então, enfim, isso tem sido muito bom para o UFC. O Dana White está amando as vitórias da Ronda Rousey. Vendo mais público, né? Verdade. A gente também teve outras lutas, Natan, no resto da noite. À noite também teve as finais do TUF Brasil 4, a revanche entre Maurício Chogun e Rogério Minotoro, e o irmão dele, Rodrigo Minotauro, encarando o gigante holandês. Vamos conferir os melhores momentos. Está aí, ó, de Leno Lopes e o Reginaldo, finalistas do TUF Brasil 4, o Reginaldo ganhou por decisão. Grande luta. Unânime, foi a melhor luta da noite. Apesar de não ter ganho esse prêmio, foi a melhor luta da noite. E está aí a outra final, o açougueiro, e a gente já está vendo, ó, Minotoro e Chogun, uma revanche da época até do Pride lá no Japão. E o Chogun venceu novamente. O resultado foi meio contestado. É, a torcida até estava torcendo mais para o Minotoro, mas eu acho até porque eles são os irmãos Minotauro, os irmãos Nogueira, né, são até mais queridos pelo público, acho que é mais pra isso, porque a luta em si foi bem equilibrada, né. A gente não tinha as imagens ali da luta do Minotauro com o Stu, um gigante de 2 metros. Esse é atropeloso. 2,12 metros, rapaz, o cara é gigante. Ele é gigante. E o Stu acabou ganhando o Minotauro. O Stu que já foi derrotado por um brasileiro cigano, né, na luta dos pesos pesados, mas é muito complicado lutar contra ele, porque é um alcance muito alto. Imagina, o Minotauro tem, se eu não me engano, 1,90m ou perto disso, 1,88m, alguma coisa assim, mas mesmo assim o Stu tem 2,12m, rapaz. A envergadura, a distância que ele conseguia manter do Minotauro era muito grande, na verdade. O Donald White acabou falando que vai aposentar o Minotauro, porque ele perdeu, acho que, de 4, ele perdeu 3, e o Donald White não gosta de derrotas consecutivas na competição. Vamos torcer para que isso não aconteça, porque ele é um ícone do esporte, ele já foi campeão de várias categorias. Vamos torcer para que, se caso ele sai, ele continue dando as aulas dele, continue tocando as academias, porque ele é um baita exemplo para o esporte. Com certeza, ele tem que pesar isso, realmente. Vai chegando nessa idade, os lutadores vão caindo de rendimento, e, de repente, ele tem que pesar se vale a pena continuar ou não lutando profissionalmente. E, obviamente, certamente, ele vai seguir na carreira da luta, dando aula, enfim, comentando. O momento de parar é sempre um momento delicado, e ele tem que escolher bem qual é a hora de parar, para parar por cima. E nunca é fácil, é sempre complicado. Porque você ama aquilo, você é apaixonado, você quer fazer aquilo o resto da sua vida. Então, isso é isso. É isso aí. Nós ainda tivemos, na noite, o Pezão, que ganhou, o Antônio Pezão, que venceu o Soapalelei, Soapalelei, por nakaute técnico, aos 41 segundos do segundo round. Nós tivemos também o Demi Maia, no card preliminar, que venceu o Neil Magno, por finalização, aos 2 minutos e 52, do segundo round também. O Arley Alves, que já também passou aqui no Atleta por ele mesmo, lutou, ele também foi participante do TUF 3, ele lutou e venceu o Nordin Talib, por finalização, aos 4 minutos e 11, do segundo round. Também foi uma ótima noite dos lutadores brasileiros. Infelizmente, o Minotauri e a Beth Correa não conseguiram vencer. Mas, enfim, fica para a próxima, não é isso? A gente já vai para o nosso primeiro intervalo, e na volta tem o Atletas em Campo, o Triatlo no Rio de Janeiro. A gente volta já já, não sai daí. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais, boas novas, mais, mais, paz de Deus pra mim. E aí E aí